Olá, amores! Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês, olha só! E aí, estão curtindo a nossa grade aí agora na TV, canal 10.2, mas o pessoal que tá acompanhando a gente lá no YouTube não pode deixar de fazer o quê? Dar aquele like bonito pra gente, se inscrever aqui no canal da Seduc, né? Deixar aquele comentário bacana pra Pró-Maria, porque tudo isso é muito importante. E o que também é importante é vocês compartilharem aí os nossos vídeos, né? Pra que a gente consiga atingir aí o maior número de alunos possíveis, não importa se aí da rede pública, né? Municipal de ensino ou não. O importante é compartilhar pra que a gente ganhe um mundo aí, tá? Pró-Maria aqui mais uma vez com vocês, nossa aula de número 148, a nossa aula de 150, ó, batendo aí na porta, já será amanhã, gente! A Pró vai abrir aqui o slide, tá? Pra começar a nossa aula. Bom, vamos continuar aí com a nossa temática da semana, mundo dos invertebrados. Bom, e aí no nosso slide, a gente, a Pró trouxe aí pra vocês uma imagem bem bacana, pois é. Um cur, uma animação, desculpa chamar de curta, mas não é um curta-metragem, é uma animação brasileira, tá? Minhocas. E a gente já sabe que as minhocas, elas são animais vertebrados ou invertebrados, pois é. Vamos tratar sobre uma coisa bem interessante na nossa aula de número 148, hoje, dia 29 do sede de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar linguagens, pois é. Pró-Maria aqui juntinho, mais uma vez com vocês. Já arrumaram material? Botaram aquela água aqui, arrumaram tudo direitinho, lápis, tudo organizado? Pois é, organiza tudo aí e vem com a Pró-Maria, porque agora é hora de aprender uma coisa maravilhosa e que eu aposto que todo mundo depois vai tentar fazer isso aí em casa. Vamos lá? Vem comigo, porque agora vai ficar muito mais bacana. Vamos lá. Bom, aqui no início, a Pró vai voltar aqui o slide, né? A Pró trouxe a imagem aqui de uma animação, né? Minhocas. E o que será que essa animação tem a ver com a nossa área de conhecimento aqui hoje? Bom, hoje nós vamos aprender sobre o que será? Olha só, a Pró vai dar umas dicas aqui para ver se vocês se ligam aí. Bom, é provável que você já tenha ouvido falar sobre, e mais provável ainda, que já tenha visto alguma animação feita com a técnica chamada de stop motion, né? Bom, que é o que? isso aí que a gente está vendo na tela. São bonequinhos com massas de modelar e as imagens, elas vão sendo captadas. Mas isso aí, a Pró está falando assim bem superficialmente, a gente vai aprender sobre isso, ó, minuciosamente. E quando a Pró terminar essa aula aqui, vai estar todo mundo expert aí, ó, especialista em stop motion. Olha o meu inglês aqui, arrasando, viu? Vamos lá. Bom, ela é bastante usada, né? Por gigantes do entretenimento, como a Disney, né? E também há criações de animações caseiras e assim, não tão bombosas, não tão glamurosas. E quando a Pró fala que são animações caseiras, quer dizer que você, isso, você que está aí em casa, pode fazer isso também. Inclusive, a Pró já fez, é muito fácil, principalmente com a era aí do TikTok, né? Muito fácil de fazer. Você pode tanto fazer com o TikTok ou utilizando o Reels, né? E aí é bem fácil. E quando a Pró terminar aqui, ela quer todo mundo tentando fazer isso aí. E aqui, né? Tem, obviamente, um especialista, né? Em stop motion, fazendo a captação das imagens. Bom, o stop motion, ela é usada tanto em desenhos, né? Para desenhos animados, quanto em filmes com atores reais. Essa técnica é bastante difundida no meio cinematográfico. E algumas décadas, década, dez anos, eu quero dizer, porque, olha, por muitos anos, faz parte da rotina criativa de diversas pessoas ao redor do mundo. É comum que o stop motion, ele seja utilizado com massinha de modelar. Mas a gente também pode ver o quê? Com fotografias, a gente pode ver com objetos, certo? Bom, é... Tá pronto, falando aqui, já falou, 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 falou. Mas o que de fato, Pró, é esse stop motion, né? Stop motion, né? Bom, se a gente fosse traduzir essa palavra, né? Tirar ela aí do inglês e trazer aqui para o português do Brasil, seria o quê? Movimento parado. Oi? Ou você está movimentando, ou você está parado. As duas coisas juntas? Pois é. O stop motion é uma técnica que utiliza a disposição sequencial de fotografias diferentes de um mesmo objeto inanimado, ou seja, não tem vida, para simular o seu movimento. Então, você vai tirando foto e vai movendo aquele objeto, ó, cuidadosamente. E à medida que você vai mexendo, você vai tirando as fotos e aí você faz um vídeo com todas as fotografias e ele vai te dar a sensação de movimento. Então, eu posso fazer o stop motion aí, né? Com pessoas, com desenhos, com bonecos. Existem várias possibilidades. Bom, essas fotografias são chamadas de quadros, não é isso? E normalmente elas são tiradas de um mesmo ponto. Então, se usa o quê? Uma paisagem ali, de fundo. E aí, ó, você vai criando os movimentos. Então, seria, tira uma foto minha aqui. E eu vou mudando a posição e fazendo essas fotografias para depois, juntando todas elas, dar essa ideia de movimento. Não é isso? Bom, e aí, como está dizendo aí no texto, vamos sofrer leves mudanças de local. Eu não posso pegar uma imagem aqui, e a outra já está aqui. Porque vai dar esse salto. Então, tem que ser o quê, ó? Mudanças bem pequenininhas, né? Porque é isso aí que vai dar essa ideia de movimentação, tá? Bom, o stop motion, né? E essa essa captura aí de imagens provoca a ilusão aqui no cérebro humano de que algo se move continuamente quando existe mais de 12 quadros por segundo. Que é o que a gente vê, que vocês estão vendo aí agora na TV ou na tela do celular. Bom, na verdade, o movimento desta técnica cinematográfica nada mais é do que uma ilusão de ótica. Você tem a sensação de que as coisas estão se movendo livremente, quando na verdade são o quê? Fotografias. E aí, você não vai conseguir fazer um stop motion, por exemplo, com quatro fotografias. Você precisa de muitas fotografias para dar essa ideia de movimento. movimento, tá? Bom, e como tudo isso começou, né? Porque tudo que a pró conta aqui para vocês, obviamente, tem o quê? O início. Então, alguém aí, né? Começou a pensar nesse stop motion, né? Bom, a história do stop motion remonta aos primórdio do cinema, né? O mágico ilusionista francês, George Melis, viu nesta arte uma ótima possibilidade para dar sequência aos seus truques misteriosos, né? Que encantavam a todos. Agora, veja bem, o mágico, né? George pensou nessa possibilidade aí, para quê? Para enganar as pessoas nos seus truques de mágica. Olha que bacana. Pois é. Bom, a partir da técnica, né? De stop motion, ele alcançou o ápice de sua carreira cinematográfica com o filme Viagem à Lua, de 1902. Olha só, 1902. Nós estamos em 2021. 21. Pois é. Quanto tempo tem isso? Olha, vocês podem, inclusive, fazer a conta aí, né? A gente aprendeu muita coisa aí sobre unidade de milhar lá em matemática. Bom, no curta, né? Por que curta, bro? A gente conhece o filme aí com duração de uma hora e vinte, uma hora e cinquenta, uma hora e cinquenta minutos, duas horas. Tem filmes com três, quatro horas aí de duração. O curta, né? Como a gente já está vendo aí no nome curta, é porque é o quê? É pequenininho. São alguns minutos, cinco minutos, quatro minutos, né? No curta, a chegada na lua de um foguete com tripulação humana é criada a partir desta técnica. Então, ele consegue fazer aí, né? Essa chegada de uma tripulação de pessoa, dá o quê? Na lua. E aí, ele consegue fazer isso a partir dessa técnica. A gente vai descobrir que essa técnica é utilizada em vários e vários filmes, tá? Bom, ao longo do século, o quê aí? Século XX, algarismo romano, né? A técnica foi sendo desenvolvida e aprimorada. O que é uma coisa aprimorada? Melhorada, né? E essa técnica aí, ela foi melhorada por diversos diretores de cinema. E durante muito tempo, foi a base para efeitos especiais em filmes como robôs e monstros, né? E se a gente pegar um filme bem mais antigo, a gente vai perceber essa ideia de stop motion aí com robôs e monstros. E aquela ideia é o quê? Aqueles fogos que aparecem, aquelas explosões. Pois bem, vocês não sabiam, mas aquilo ali é stop motion, né? Bom, como assim não existia toda essa, como ainda não existia toda essa tecnologia capaz de criar qualquer coisa a partir de um computador, os cineastas recorriam o quê? A movimentação quadro a quadro. E aí, lembra quando a gente fez as maquetes aqui? Pois é, olha que retomada bacana. Exatamente, eles faziam aquelas maquetes, né? Quem assistiu aí Power Rangers, né? Usava muito essa técnica, eles faziam a maquete e a partir daquela maquete eles iam fazendo a movimentação. Certo? Bom, essa técnica foi utilizada na saga Star Wars, né? Do diretor estadunidense George Lucas e revolucionou o cinema com suas habilidades de efeitos especiais, utilizando stop motion. Olha só, ele fazia com que aqueles efeitos, né? De Star Wars acontecessem, utilizando stop motion. Eu aposto que você ainda não tinha essa informação. Pois é, a aula de Pró Maria que é cheia, né? Cheia de preciosidades. Ela tá sempre aqui ensinando coisas que acaba passando aí meio que despercebida. Inclusive, eu acho que a partir de agora vocês irão começar a observar mais. Bom, outro que chamou e ainda chama atenção, não é isso? Para o uso dessa técnica é também o estadunidense. Quem é estadunidense nasceu aonde, gente? Nos Estados Unidos. Pois é, Tim Burton. Em 1982, eu nem era nascido ainda, Burton criou o Vincent, né? Um curta-metragem de terror para crianças. Todo em stop motion. Lembrando que curta-metragem é o que? Um filmezinho que é o que? Curto como se fosse um episódio, na verdade, de um desenho. Ele é curto e conta toda uma história. Em 2005, uma coisa bem mais recente, o diretor repete a dose. Agora em um longa, ou seja, um filme com, ó, uma duração bem maior, com a noiva cadáver. Já assistiram? A Pro já assistiu, gostou bastante. Né? Bom, o aclamado filme A Fuga das Galinhas, né? Foi produzido aí na Grã-Bretanha em 2000, dirigido por Nick Park e Peter Lorde e o O Estranho Mundo de Jack, né? Dos Estados Unidos, foi produzido aí nos Estados Unidos em 1993, por Henry Selick. Também são bons exemplos de sucesso dessa técnica. Vocês sabiam que A Noiva Cadáver, O Estranho Mundo de Jack e A Fuga das Galinhas? Porque eu aposto que pelo menos um desses três aí vocês assistiram. Né? Se é que não assistiram os três, porque eu assisti todos. Pois é, todas essas animações aí, eles foram feitos utilizando a técnica do stop motion, né? Bom, dicas importantes, né? Por que que a prova dessas dicas aqui? Porque daqui a pouco a prova vai disponibilizar tudo aquilo que vocês precisam, né? Para fazer um stop motion. Primeiro, planeje em sua filmagem, né? Procure elaborar um roteiro, um espaço, né? De movimentação dos personagens e cenário para não ter nenhuma surpresa durante a filmagem e acabar perdendo tempo e trabalho, tá? Então, essa é a primeira dica. Você precisa planejar. Então, você precisa pegar um caderninho e, ó, começar a escrever. Afinal de contas, né? Não seria uma aula de linguagem se a Pro não pedisse que vocês produzissem alguma coisa. Evite movimentar a câmera. Quanto menos movimentar a câmera, melhor será o quê? O resultado final. Então, vocês podem utilizar o quê? O aparelho celular. Tenta ver um suporte. Pro não tem um suporte. Faz um suportezinho em casa, né? Tenta ver um cano para encaixar. Pede ajuda aí de um adulto, certo? E aí, quanto menos você movimentar a câmera, melhor. Você deixa já com a câmera aberta e vai lá só o quê? Clicando em, ó, tirar as fotos. Porque depois é só juntar e fazer o seu filme. Bom, alguns efeitos de movimentação podem ser adicionados na edição. Inclusive, o TikTok, ele disponibiliza isso para vocês. O que vai poupar aí o trabalho e evita alguns erros durante a filmagem. Você pode acelerar, você pode reduzir. Isso aí vai ajudar, né? Na produção. Para tornar mais real a sua animação, suavidade nos movimentos é essencial. Lembra que a Pro falou? Eu não posso estar aqui simplesmente e estar em outra posição. Se eu estou aqui, ó. E aí, ó. Pois é. Bom, vamos produzir. Bom, o nosso, aqui agora, vamos produzir, será bem interessante. Por quê? Né? A Pro vai falar aqui com vocês. O que é que acontece? Para fazer o stop motion, você pode até utilizar objetos. Mas o que a gente está falando aqui durante essa semana sobre animais invertebrados? Pois é. Agora vamos aprender a fazer uma massinha de manelar. Por quê? Porque a maioria, para não dizer aí totalidade, né? Das animações feitas com stop motion, elas são feitas com massinha de manelar. Inclusive, no decorrer aí, a Pro foi mostrando imagens justamente de quê? De massinha de manelar. Não é isso? A gente já fez aqui a Maria Molly, para mostrar como é que funciona essa ideia aí, né? Do animal invertebrado, que não tem a coluna vertebral e não tem o crânio. Vamos aprender a fazer massinha de modelar. E, depois que a gente aprender tudo isso, é a vez de vocês produzirem um stop motion, não é isso? Com o quê? Escolham aí um animal invertebrado. Criam o roteiro, escrevam o que é que vai ter na historinha de vocês. Façam as fotos e o quê? Criem todo o quê? O cenário, façam tudo. Jogue lá no TikTok ou no Rios do Instagram. Ou se, por acaso, você tiver já uma edição, um editor de imagem no celular de vocês. O importante é o quê? Tentar fazer isso aí. Tentem, porque vai dar mais do que certo. Mas, a gente tem que fazer o quê aqui hoje? Animais invertebrados. Inclusive, fica a dica aqui para vocês. Assistam Minhocas, né? Que é aí uma animação, a primeira animação brasileira, que utiliza a técnica do stop motion. E é justamente sobre o quê? Um animal invertebrado. Afinal de contas, as minhocas, né? Já tratamos sobre elas. São animais invertebrados, importantíssimas aí para a agricultura. A gente falou aqui sobre o solo, não foi isso? Então, vamos aprender a nossa massinha de modelar. Bom, o material que dói, a imagensinha ficou cortada aqui, mas não tem problema, não. Quatro xícaras de farinha de trigo. Uma xícara de sal. E o quê? Uma e um barra dois. Isso é o quê? Uma xícara e meia de água. Uma colher de chá de óleo. Olha só. E aí, depois a gente vai para o nosso modo de preparo, não é isso? Anotaram a receita? Quatro xícaras de farinha de trigo. Uma xícara de sal. Uma e meia de água e uma colher de óleo. Olha só. Numa tigela grande, misture todos os ingredientes, não é isso? E amassar bem até ficar boa para modelar. Guardar em sacos plásticos ou vidros bem tampados, pode ser vazio de margarina, já limpo. Serta aquele saquinho do mercado. Bom, essa massinha é muito usada em animações de festa infantil, que os animadores façam a massinha na hora com as crianças e elas adoram. Mas tem uma dica. Para dar cor à massinha, compre corante para alimentos e pingue algumas gotas. Não tem? Não se preocupe. Pode utilizar o quê? Tinta guache. Agora, a Pro vai fazer a mágica acontecer aqui. A gente vai se transportar para um outro espaço. A Pro vai construir essa receita aí juntamente com vocês. Aguarda que a gente volta já, já. Quer dizer, já, já não. A gente volta agora, tá? Vamos lá. Olha só. Para a Maria aqui agora, para a gente conseguir fazer essa massinha de modelar, para poder construir os animais impertebrados que vocês quiserem mesmo. E, enfim, fazerem aí um stop motion de vocês. Na receita lá, ela pede o quê? Quatro xícaras de farinha de trigo. A farinha de trigo tem que ser o quê? Sem o quê? Sem fermento. Olha só. Uma xícara. Ó. Farinha de trigo, ó. Uma. Duas. Aquela bagunça, né? Que os que já estão fazendo de vocês devem amar vocês fazendo aí, tá? Já fomos três xícaras agora, né? Isso de farinha de trigo. Ó. Quatro xícaras. E mais uma xícara de sal. Olha a sal aqui, né? Hoje, provânia, caprichou. Doas tudo separadinhas para a gente. Olha aí. Falta a gente lembrar que a xícara chique é dela. Tá? Porque se depois a xícara aqui é de provânia. Ó. Ó. Uma xícara de sal. E aí? Uma xícara e meia, né? De água. Olha só. Tô trouxe água aqui, né? O que a prova vai fazer? A gente vai colocar uma xícara, tá? E vai olhando a necessidade de colocar. Porque às vezes a gente nem precisa usar a água inteira. Para não ficar muito novo. Então, vamos lá. Uma xícara. Uma xícara de água. Né? Falta o quê? Vamos deixar essa... Uma colher de óleo. Né? Vamos tirar a posta já, não? Ó. Eu vou me encher que é todo. Dá para trabalhar na Maria Praga, né? Ó. Uma xícara de... Ou uma xícara, desculpa. Uma colher de óleo. Né? E aqui a gente vai... A prova vai deixar. Que já separada. Né? A meia xícara de água, né? Na metade. Isso é meia aqui. A metade. Não deixou. Mas... A prova é fazer uma massa em modelar colorida. O que a gente pode fazer aqui, né? A gente vai usar tinta guache. Que às vezes não tem colorante alimentício em casa, né? Vou colocar aqui, ó. Colocar. Deixar aquele estampado que a gente pode precisar ir mais. Aí agora, é a hora da bagunça, ó. A gente vai mexendo. Prova esse mesmo, ó. A promete aqui na bagunça. Tá vendo? A gente vai mexendo, ó. A gente vai mexendo, ó. Essa é a hora da nossa cobra. Viram quem está sequinha ainda, ó? Se está seca, o que a gente vai fazer? Mais a água. A gente vai colocando a água. Ó. Qual é o ponto dessa massa? Dessa massa em modelar. É quando ela começa a soltar da mão. Ó. A gente vai amassando, ó. Aqui nós sentimos. O ideal, na verdade, é que a vasilhinha que você só vai utilizar não tenha esses espaços juntos que a gente ia colocar em uma tampa de um bolo, né? Porque era a maior vasilhinha que a gente tinha por aqui. E aí você vai. Ela tá vendo? Ela já vai começando até parecendo que vai ter uma forma, ó. E vai misturando. Ainda tem um água aqui, ó. O que eu vou fazer, ó. Despejar mais um pouquinho. E vou lá. A gente sabe que nem misturou direito. Você tá vendo os pontinhos aqui, coloridos? Tá vendo? Ó. Pronto. Isso aqui é colocar água em animais. O que é que eu faço agora? Bom, coloco água em animais na massa. Pronto. Começa a colocar aí farinha de trigo. Você coloca uma farinha de trigo, né? Só pra eu tirar aqui os espaços, né? Pra fazer isso. Tá bom? Ó que farinha tem aqui. Ó, tá vendo? Vai limpando. Ó. Uma prova está muito de gosto, né? A vó tá passando a massinha dela, que é cor de rosa, ó. Mas aqui, ó, pronto. Ó, a quantidade de farinha que ainda tem, tá vendo? A gente vai tentar juntar. Ó. Pega um, dois, um, três. Tem que amassar bastante, certo? Não conseguir amassar sozinha, não tem problema. Pega um, três o que? Já pode sempre falar. Quando a gente não consegue fazer uma coisa. A gente vai de atribuir um, apurto. Isso, pronto. Aí vai lá, e tem um, e tem um, e tem um, e tem um, e tem um. Mas eu queria, fompo. Fazer atividade com a famaria, e agora, é de ajudar. É o que eu fiz, né? Assim, ó. Olha só Bom, percebo que nesse caso aqui A pão nem conseguiu, nem precisou Utilizar a água Vou separar aqui Vou guardar a minha vasilinha aqui no cantinho E eu vou começar a amassar Pra misturar tudo Eu já sei que nem tá misturando Porque a matinha ainda tá aqui Mas eu posso fazer o que? E misturando Posso inclusive dividir aqui Pra ficar melhor A bro colocou tinta guache Que nem sabe nem quando terminou aqui Mas olha o que a bro fez Ela queria mais uma vasilinha E aí ela colocou uma tinta guache Olha que meleca, leca Que a gente tá fazendo aqui agora E olha É só o que? Misturar Quando a gente vai misturando Ele vai o que? Soltando Tá vendo? Ah, eu vou fazendo aqui na mesa Vocês podem botar um saco em plástico Pra eu mostrar na casa de vocês, tá? Depois O responsável é de vocês querem puxar a minha orelha Já pensou, gente? Pronto Aí a bola vai parar A gente vai ficar balançando aqui Não vai até mexer aqui assim Pronto Aperta bem Aperta até misturar E aí você vai pegar a sua massinha Aqui, ó E vai fazer o seu stop motion E você pode fazer isso assim Olha só Como se de fato fosse o que? Invertebrado Vamos pensar aqui na nossa minhoquinha Vamos pensar aqui na nossa minhoquinha Uma minhoca? Acho que fica bem uma minhoca A gente sabe que é minhoca A gente pode fazer, ó Ó, vou fazer mais de risada Aqui, ó Pode utilizar um lápis, né? Vamos fazer o olhinho dela Ó, o olho Outro olhinho, né? Pode usar uma outra massinha de modelar E aí, olha só Aí você pode, ó Ó como é que a gente vai fazer Pronto Tirou uma foto Tá Aí ela já andou um pouquinho Outra foto Ó Vai fazendo E vai o que, ó Movendo e fazendo as fotos E aí depois você junta tudo E constrói a sua história Tá A prova é brincar A prova é brincar muito com isso aqui Olha Ó Pronto Eu acho, né? Que a gente pode fazer aqui uma junção Entre animais vertebrados E invertebrados E aí Como é que a gente faz? Faz também Olha só Olha A gente tá toda suja de tinta Ó Um outro animal aí Invertebrado Vamos fazer um polvo? Eu acho legal, ó Fazer um polvo Faz uma bolinha Certo? Pronto Faz a bolinha Né? E a gente precisa fazer as perninhas Do polvo, né? Lembram disso? Ó Pra gente fazer as perninhas do polvo Como é que a gente pode fazer? Ó Ó Olha só, gente Meu polvo E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó Olhinho Lindo, bom Qualquer linha Pronto Fazendo uma bolinha Fazendo uma bolinha De pé Fica mais assim Fica mais grande Ó Ó Fácil aí, tá gente? Pois é, gente Agora é a hora de vocês utilizarem o quê? A criatividade e a imaginação Porque olha só pra mão de Pró Maria Como tá toda sujinha aqui Dessa massa de modelar Que a gente acabou de fazer E que inclusive Vocês podem utilizar aí Pra fazer várias coisas Não é isso? Mas por hoje É só E o quê? Lavar uma mão Lavar outra E hoje a Pró realmente Precisa lavar bem as mãozinhas dela Não é isso? Usem álcool em gel Usem máscara Pratique isolamento social Distanciamento social Se possível for Para que em breve A gente possa estar aí Bem juntinho Todo mundo protegido E um beijo enorme de Pró Maria E até a nossa próxima aula Porque a nossa aula 150 Tá chegando aí Estamos chegando aqui Ao final desse ano letivo atípico Que não é nada Como a gente tava esperando Mas enfim Chegamos ao final Estamos chegando Não chegamos ainda não Um beijo de Pró Maria E até a nossa próxima aula E até a nossa próxima aula